É... Dá um rolezinho com a cidade Poxa, dá um rolezinho aqui na... Espanha essa Não é pop Ah, que rolezinho, moleque Eu não ia gravar aqui não Estou gravando na outra cidade lá Eu vou gravar na outra cidade Acho que Milano Estou pra caramba, Milano Estou pra caramba Estou gravando Nãoせ요 Arranha Estacionado aqui Vamos estacionar pelo lado de cá mesmo Não tem espaço Só uma voltinha básica Apresentando a Scania Puxei o freio de mão Ah tá puxado Eu vou procurar a cidade que eu tinha falado Que tinha mudado aqui Aí eu volto na outra cidade Beleza? Então galera Comecei aqui na garagem Estacionado daquele lado dele Já voltei E pessoal voltei mano Vamos ver aqui a cidade né Aguenta só um minutinho aí Aí Porque as vezes meu navegador abre Ator Por causa de um vírus que tem aqui entendeu? Vamos dar aquela volta na cidade Mostrar pra vocês que mudou Milano galera Milano Foi uma cidade que Foi uma cidade que mudou demais mano Milano não tem nada a ver Se sair daqui Já tinha uma rua ali pra trás Nossa que problema Não tinha mais esse negócio aqui ó Deixa eu colocar aqui Que agora pra andar em Milano tem que ter GPS A textura tem rachão na rua E agora? E agora? Não tem uma luça E agora? E agora? É que não vai Mas... 2 reais 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 2-2 3 2 Pera ai pessoal Tenho que dar uma arrumada aqui nessas configurações